Ai meu Deus, quantas horas são? Ai deixa eu ver, são 5 horas Mas quem tem uma filha igual a Keké Tem que levantar cedo Eu tenho tanta coisa pra mim fazer Deixa eu ver aqui, meu copo tá intacto Não teve ladrões Vou aproveitar que ela tá dormindo E fazer um café Porque depois que ela acordar Ai meu Deus, ela já acordou É sério isso? Ai Keké, filha tá cedo Sim mamãe, eu sei Mas eu tô com fominha Nossa, você dormiu bem, filha? Sim, mas tá dentro do meu bicho, mamãe Meu bicho vai ficar com chulé Eu não tenho chulé, filha Mamãe, eu vou te contar do meu sonho, sabe? Que sonho você teve? Foi bem assim, olha Conta pra mim Eu sonhei que existe uma casa na praia Frente ao mar Uma casa na praia? Sim Ai filha, a gente não tem dinheiro pra isso Mas eu quero, mamãe, eu quero Você quer uma casa na praia? Eu quero uma casa na praia Ah filha, mas como assim a gente... Olha, o dinheiro que tá... Ai meu Deus, tem invasores ali Ah, invasores! Tô tocando a copa aí Ah, mãe! Meu Deus, vamos entrar aqui Vamos esconder aqui, filha Ah, socorro Caladinho Vem, caladinho Eles vão embora Caladinho Ai meu Deus, eu tô achando que a gente vai ter que mudar daqui mesmo, filha Porque você, depois que virou estrela de Hollywood Estão todos nos perseguindo É verdade Oi, gente Não fala com estranhos, Kiké Mãe do céu, ela tem cara de homem, mas é uma menina Vem pra cá, Kiké São ladrões Vem pra cá, Kiké Olha, deixa eu te falar Depois que você postou um monte de foto no Instagram Filha, para de espirmear Depois que você postou foto da nossa mansão no Instagram Os ladrões não param de vir aqui A gente vai ter que mudar Sim, mamãe, vai ter que mudar Então tá, eu vou ter que pegar aquele dinheiro Que eu tava há tanto tempo juntando Pra sua faculdade no futuro E comprar uma casa, meu Deus Ó meu Deus do céu Minha filha agora morreu Ó, então vem aqui, vem aqui, vem aqui A gente vai ter que montar um plano de fuga Sim, sim A gente vai ter que sair correndo Pegar um carro e vazar Sim, pegar o nosso carro E vazar Vem filha, carro rosa Mamãe, você é um passageiro? Eu não sei dirigir, filha Eu vou ter que dirigir, meu Deus Minha filha de 3 anos sabe dirigir? Nunca, né? Mamãe Filha Ai senhor, me ajuda Achei a praia, mamãe Bora lá, filha A mamãe tá aprendendo a dirigir Não Mamãe, cadê o crio? Cadê o crio? Mamãe Meu Deus, onde que eu tava com a cabeça, viu? Eita, meu Deus Olha o dinheiro, molhou todo Ai mamãe, tá bom Deixa eu contar aqui quantos que tem Que eu trouxe Você tá jogando dinheiro na água, mamãe? Ai meu Deus, eu tô contando Mas é muito dinheiro O vento tá levando o nosso dinheiro Mamãe Quando nós vamos comprar a casa? O dinheiro O dinheiro Mamãe Onde é? Onde é? Mamãe Tá de vez não Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Olha que casa sick, mamãe Uou Olha a nossa casa, filha Sim É assim que você queria? Isso Agora sim, hein Gostei, hein Deixa eu ver Ai filha, bateu a porta na minha cara Meu Deus, viu Deixa eu ver, tem quantos andares? Dois? Três? Não sei Acho que é três Aqui ó, mais um aqui Uou, enorme essa casa, hein Maior que a outra, né? Claro Olha que vista linda, filha Cadê? Aham, pro mato Não, é pra praia Olha lá embaixo a água Minha água Nossa, agora eu vou preparar nosso café Que até agora a gente não tomou café da manhã Tô morrendo de fome Mamãe, eu quero uma roupa da Gucci O quê? Da Gucci Minha filha, olha Eu joguei o dinheiro todo na água Mamãe, olha o dinheiro aí Agora sobrou só uma bicharia Não tem dinheiro pra roupa da Gucci, não Deixa eu ver, mamãe Cadê o dinheiro? Me dá o dinheiro Pra ver quanto ficou Sim, você tem pouco dinheiro aqui Deixa eu ver, mamãe Ai, meu Deus do céu Essa menina quer roupa da Gucci Gucci é o quê? Roupa de bebê? Marca de bebê? Gucci, Gucci? Não, mamãe É uma marca de roupa Muito chique Ai, meu Deus do céu Deixa eu olhar aqui Pelo chai Deixa eu olhar aqui Quanto que tá essa roupa da Gucci Eu vou ver quem Meu Deus, minha filha Mas é muito cara Tá, mãe Mas eu quero Eu quero porque eu fui chamada Pra desfilar no shopping hoje Ai, minha filha Mas você tá muito pagrecinha Ninguém aguenta essa menina Mamãe, vem logo Compra E ela faz de mim Gato e sapato, viu? Então, ó Vamos tomar o café Meu Deus Mas que folga Eu vou fazer o café, tá? Eu só vou trocar minha roupinha, tá? Tá bom Tô pronta, mamãe? Vem, filha Fiz aqui waffles pra você Você gosta, né? Nossa Eu amo waffles Mas pra que isso tudo, menina? Mamãe Que 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 fique assim? Aqui Meu desfile tá marcado pra uma hora E já são meio dia Gente, mas antes que essa menina arrumou esse desfile Eu nem tava sabendo disso Essa menina é muito estranha, não Ai, mamãe, vamos logo Aqui, mamãe, vamos Eu sou uma estrela agora Tô vendo Mamãe E vai tirando A gente não tem paz A gente não tem privacidade mais Mamãe Tem, gente, relaxa na nossa cadeira Ladrão Eu não quero ir mais naquela charanguinha, não Que charanguinha? Você chama do meu carro charanguinha? Eu quero ir em uma Ferrari Ai, meu Deus Acho que eu vou arrumar Ferrari, né? Aqui, eu já aluno Jesus A menina já arrumou Outra e caiu do céu Do nada E bom que ela mesma sabe dirigir, né, gente? Mais ou menos Que que é? Mas como que você arruma essas coisas Que eu nem fico sabendo? Eu sou, é, bebê de última geração Eu tenho meus contatos Entendi Chegamos aqui na loja da Gucci Que que é? Mas uma roupa dessa Deve ser o olho da minha cara Não é não, mãe Aqui, ó Aqui já tem a roupa da Gucci Mamãe, aqui eu quero Olha, filha Eu vou passar o cartão aqui Porque você tá me importunando muito Ok E vou comprar só essa roupa, tá? Porque aí De covardia Só essa roupa aí Vai estourar o limite do meu cartão Tão caro que é Pronto Uhul Agora eu vou lá me trocar, ok? Mamãe Oi, filha Você comprou de outra marca, mamãe Desculpa Você comprou da Louis Vuitton Filha, mas é tão cara quanto Tem toda razão Vamos pra desfileir Uau Vem, mamãe, vem, 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 vem Rápido, mamãe Você quer assistir Não esquece, filha Não tem ninguém aqui Só eu que vou assistir Que triste Aqui, eu vou aqui pro camarim, ó Porque meu sonho é ser modelo Então eu vou desfilar com vocês Pra passarela Que que Oi, galera Olha aqui que o meu danço Olha o meu passinho Ninguém vê Ninguém tá vendo Aqui, mamãe Olha aqui, ó Mamãe Tira uma foto minha Pra postar no Instagram Ai, pronto, viu Mamãe Acho que eu vou ficar mais famosa ainda Tá, deixa eu tirar, então Vê o ângulo certinho Acho que aqui tá bom Aqui, ó Vou fazer até uma pose aqui, ó Aqui vai ficar no ângulo bom, filho Você também vai aparecer? É lógico Eu sou sua mãe Não, mamãe Não, mamãe Eu só que tenho que aparecer Não, menina Vamos tirar a foto É essa e pronto Mamãe Espera Espera, mamãe Mamãe, espera Olha aqui Olha aqui, olha aqui O que, filha? Eu ganhei o troféu Que fecha a moda da cidade Quem te deu esse troféu? O prefeito É mesmo, é? Eu sou muito brava E aí? Uau Minha filha é muito patricinha Gente, todo mundo me seguindo lá no meu Instagram Entendeu? Que é brincando com ponto AQQ Ok? Isso, isso é verdade, galera Sim, por isso É Que aQ não é patricinha lá nossa Tá bom Filha, vamos aproveitar que a gente tá aqui e assistir um filme? Sim, mamãe Aluga o cinema só pra mim Isso? Que amor de Deus Aluga o cinema só pra você? Isso Eu quero assistir filme da Barbie Não tem como trocar o filme? Não Não é Barbie coisa nenhuma, minha filha Nossa, será lá Aqui, mamãe Já tava aqui, ó Perigoso Não, não, não Vamos sair daqui, querido Não pode assistir filme Mamãe Oi Eu quero um celular novo Não, filha Você já O seu celular já Eu quero um iPhone 12 Pro Max O que? Existe isso? Sim Tá bem aqui, ó Eu quero um iPad também Jesus Esse aqui, ó Também esse notebook aqui da Apple também, ó Ai, filha Olha, filha Apesar que eu também tô precisando pra mim editar meus vídeos Então, esse notebook aqui vai ser pra nós duas, tá? Não, só pra mim Toma Ah, mamãe Para com isso Filha, não pode ser assim, rebelde Não, mamãe Eu tô mexendo nele aqui, ó Já coloquei minha senha Pra não mexer E pronto Eu sou sua mãe Mamãe, você não compra o meu celular Nem meu iPad Não, filha Vamos sair dessa loja Vamos ajudar O que que é? Mamãe, eu quero pizza Vou pegar uma aqui, tá? Então, pega aí Pizza pode Mamãe Eu quero ir no salão Estar minhas unhas Fazer meu cabelo E tudo Tá doido? O que que é? Você só tem três anos e já tá desse jeito? Mamãe, você já gastou cem mil reais Só a ótima, mamãe Eu sou rica Fiz meu cabelo Olha Nossa, ficou lindo Agora minhas unhas E das suas mãos? É aqui, ó Mas as mãos são muito pequenininhas Eu sou pequenininha, mamãe Vai lá Doi Ah, o que que é? Ah, o que temos pra hoje? Eu gastei mil rins nessa roupa Ah, mamãe Você tá reclamando? Pelo amor de Deus, minha filha Não Vambora daqui Eu quero um sorvete Tá, onde que tem sorvete nessa cidade? Aqui, mamãe Gente, tem uma filha mimada, né? Pra qualquer um não Aqui, um sorvete E eu quero De chocolate Mãe Prontinho Eu Reserve esse lugar só pra mim Toda vez que eu vim aqui Eu pego só esse lugar Reserva Que? Você quer que eu reserve esse lugar só pra você? Sim Filha, mas isso é muito caro Não, mamãe Não é caro, não Termina de tomar o sorvete Pra gente ir embora Já terminei Então vambora, filha Ah, mamãe Mas já? Já? Porque nossa Mamãe, compra um helicóptero pra mim Filha, eu não tenho Helicóptero? Sim, eu quero um helicóptero da polícia Não Aqui, mamãe Não é impossível, não É só comprar É só duzentos e um reais Eu tô pensando Vou comprar logo É da polícia A gente não pode comprar isso É verdade É lógico Comprar um helicóptero, minha filha Onde você tá com a cabeça? Primeiro, eu vou mostrar que a gente é rica, né? Vou pôr aqui o negócio do dinheiro E simbora Filha O quê? Cuidado Tá chovendo Você tá pedindo chegar alguma coisa Não Meu Deus do céu Para esse helicóptero, minha filha é doida Eu tô mais doida de andar com uma filha Do que a minha filha Filha Onde que a gente vai colocar esse helicóptero? Mamãe Fala Landa aqui Eu tô ficando com sono É, mas que bem, né? O dia todo a gente andou São seis da manhã A gente passou a noite inteira acordada, minha filha Tá na hora de dormir Você vem Mamãe, eu tenho que me trocar Ah, eu não vou dormir com qualquer roupa Sim, eu vou te trocar Vai que eu já tô ficando com Hummm Ai, graças da delinquirinha do sono Tão chocolate Luiz e tão errado Então foi isso, pessoal Escrevendo que tem gostado Não esqueça de se inscrever E deixar o seu like Que quer No próximo vídeo Tchau, tchau Beijinhos Mamãe Oi Faz meu chocolate Com um pedacinho de molão Tchau